O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira a liberação imediata dos reféns capturados em Israel pelo movimento islamita palestino Hamas. Durante a audiência geral semanal desta quarta-feira no Vaticano, o pontífice se disse muito preocupado pelo assédio israelense à faixa de Gaza. Rezo pelas famílias que viram como um dia de festa se converteu em um dia de luto e peço que os reféns sejam liberados imediatamente. Os que são atacados têm o direito de se defender, mas estou muito preocupado pelo total assédio que vivem os palestinos em Gaza, onde também há muitas vítimas inocentes. No domingo, o Papa tinha manifestado solidariedade com as famílias das vítimas e pedido o fim dos ataques e das armas. Francisco insistiu que o Oriente Médio não precisa de uma guerra, mas de uma paz baseada na justiça, no diálogo e na coragem da fraternidade.